Depois de prever que nocauteará Charles Dubronx no UFC 269 e até dizer que o brasileiro nem é a luta mais difícil no peso leve, Dustin Poirier deu um passinho atrás e ajustou o discurso. Primeiro, em seu Twitter, respondeu da seguinte forma a um seguidor que disse que Charles Dubronx estava sendo subestimado, abre aspas, não por mim. Depois, em entrevista ao site MMA Junk, tratou de discordar do Justin Gaite, que menoscaba e questiona o coração do brasileiro sempre que pode, abre aspas. Sobre as declarações do Gaite, tenho dito várias vezes que o Charles mostrou o coração de campeão e nocauteou o Chandler, um cara que acabou de levar o próprio Gaite ao inferno. Sei que ele é perigoso e capaz, respeito muito a sua jornada, pois tem uma semelhante. O repórter Dani Segura até perguntou por que o Charles vem sendo tão subestimado pelos colegas do peso leve e por parte dos fãs. E a resposta foi a seguinte, abre aspas, Pois é, cara, eu não gosto disso, não quero acabar entrando nesse tipo de mentalidade. Luta é luta e o cara é perigoso, ele tem muitas finalizações no UFC e muita experiência. É uma luta enorme pra ele e não posso botar isso de lado. Quero expandir um pouco mais sobre esse ponto, porque acho que pro Poirier é fundamental ele não cair na pilha e entrar em oba-oba. Em primeiro lugar, pelo aspecto comercial da coisa. Quanto mais tiver essa impressão geral de que o brasileiro é serviço dado, principalmente nos Estados Unidos, que é onde se compra mais pay-per-view, menos interesse pelo card. Massacre, luta fácil e previsibilidade, historicamente, nunca vendeu tanto quanto dúvida, risco, rivalidade e equilíbrio. Ainda que a zebra vença e esse momento viralize, como em Ronda Rousey vs. Holly Holm ou Mike Tyson vs. Buster Douglas, a empresa e o atleta ganham com a expectativa e não com o ato consumado. A prova tá aí, a luta mais vendida do McGregor até hoje foi contra o Habib Nurmagomedov. O maior pay-per-view do Floyd Mayweather foi contra o Manny Pacquiao, Mike Tyson contra Evander Holyfield, etc, etc. Em segundo lugar, pela questão do legado. Nem seria inteligente o Poirier diminuir o adversário pelo simples fato de que ele estaria diminuindo o mérito da própria vitória. Se você diz que o adversário é uma porcaria ou não o defende, deixa todo mundo bater e o público acaba comprando essa narrativa, você vai lá, vence e não fez mais do que obrigação. Não tem brilho nenhum. Notem só como o Conor McGregor elogiava, ressaltava os feitos do Donald Cerrone, já na Descendente, quando o mundo inteiro questionava esse casamento. O próprio Jake Paul passou a semana inteira que antecedia a luta contra o Ben Askren, ressaltando o atleta olímpico, o campeão de MMA invicto e por aí vai. Por fim, a maior armadilha de todas é a psicológica. Quando você subestima um adversário, você sai daquele estado de atenção total e passa pra zona de conforto. Quando o cara do outro lado do cage não te faz ter medo, pavor, não faz você ter dificuldade pra dormir, imaginando a perda do cinturão e a humilhação pública, é um problema. É um problema desde a preparação, porque nos treinos mais duros, em meio a dor e cansaço, é exatamente o medo que não te deixa arrefecer. Se você não tem aquele adversário na mais autoestima, você descansa mais, tira o dia off, faz um treino a menos, não vai ter um duro no sparring, etc. Até na hora da luta, se você acha que é muito superior e pode vencer a qualquer momento, perde senso de urgência, abre brecha, pode ficar displicente. É bíblico, tá lá em provérbios que a soberba precede a ruína. É muito comum no campeonato brasileiro você ver um time, a competição inteira, passeando, caminhando em campo, e aí quando bate o risco do rebaixamento, viram leões, guerreiros. Até porque toda essa narrativa de que o Charles não tem chance, é um campeão acidental, não encontra sustentação no mundo real. É um instinto coletivo baseado em resultados de 5, 6, 7 anos atrás. A realidade hoje é que o cara vem de 9 vitórias consecutivas, a maior série da categoria mais populosa do UFC, enfileirou Kevin Lee, Tony Ferguson, Michael Chandler, e é o maior finalizador da história do Ultimate. Ou os caras também julgam por ir hoje pela finalização sofrida contra o zumbi coreano e pelos nocautes no primeiro round contra o Michael Johnson e o Conor McGregor. Não, né? Ele evoluiu, melhorou tecnicamente, ficou mais experiente, aprendeu a sofrer, tá mais resiliente, exatamente como o Charles. Já até disse aqui no canal, isso tudo pode servir como motivação extra pro Charles entrar com fome e provar na força do ódio esfregar na cara de todo mundo que é o verdadeiro campeão. Agora mesmo tem torcedor do Flamengo bravo com o volante Willy Arão que disse que o Flamengo vai vencer o Palmeiras na final da Libertadores por 2 a 0, porque acha que isso é dar combustível pro rival. Então, por tudo isso, o Diamante faz muito bem não se juntar à turba, entender que o Charles é um perigo real imediato e manter o foco certinho ali pro dia 11 de dezembro. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham do fato de que lá nos Estados Unidos, agora o maior defensor do Charles é o Dustin Poirier? É um cara respeitador, legal ou não? Tá apenas sendo inteligente de manter o pé no chão, pensando na sua própria performance? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa o joinha aí, por favor, pra ajudar a Palavra do 6 Round a seguir em frente. E também, se quiser concorrer a 10 camisas do canal nesse mês de novembro, vocês têm até semana que vem pra virar membro do canal e participar da live dos membros, que deve ser na próxima quinta-feira. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo, beleza? A minha resenha de ontem foi sobre José Aldo Jr., que assim como o Charles do Bronx, tá sendo bastante subestimado o Zebra na proporção de 2 para 1 contra o Rob Fonte no Fight Night do outro sábado, sem ser esse o próximo. E pra conferir tudo, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.